Meu nome é Junior dos Santos e agora eu sou um Praetorium Fighter. O que você tem com essas lutas deles hoje? São pessoas que, apesar de estar vindo no início das suas carreiras, estão bem preparados. O Altaí vai lutar 6x6, o PH vai lutar 7x7. O PH já lutou no Django, está voltando para lutar com a força total. O Altaí está estreando no Django agora, mas já lutou no WP, já lutou com os eventos aqui em Belém também. Eu acredito que eles têm tudo para ganhar, né? Vai depender do momento da sua mentalidade na hora, do seu comportamento, como é que vai estar. Mas eles estão bem, estão bem afiados, estão bem preparados e vamos ver o que vai dar. Eu acredito muito na vitória deles. Eu falo da sua vitória aí, do seu título no Karatê, cara, foi o quê? Seis títulos já no Karatê? Porque brasileiro? Na verdade, no JK, esse Campeonato Shotokan, foram 8 títulos de comitê individual agora, que eu conquistei recentemente, na Vida Olímpica do Rio de Janeiro. E fiz 10 lutas no total, sendo que 4 foram por equipe e 6 no individual. E eu me saquei campeão depois de ter 4 anos parado de competir no Karatê. Estava assim, mais dando ênfase muito na parte do MMA. Quebrei a minha mão no evento de MMA, então fiquei um ano e meio parado, quase 2 anos. Tive outras lesões também, voltei agora e deu para conseguir um grande resultado. Isso do Karatê e MMA, você pretende voltar a lutar logo? Como é que é? É, eu estou conversando com o Lioto aí, para ver como encaixa a nossa programação. E no segundo semestre, estou pensando em voltar, né? Mas tem que voltar, tem que voltar bem, com força total, né? Agora estou treinando o Jiu Jitsu bem, estou na faixa marrom. Treinando também um pouco do Wrestling com o Lioto, com o pessoal aqui da academia. E a parte em pé, que sempre foi o nosso carro-chefe, que é o Karatê, né? Afinar um pouquinho também na curta distância, treinar um pouco de boxe. E meter a cara para ver o que vai dar aí. Isso aí, você falou do Lioto, cara, ele não está aí hoje. Mas como é que estão os treinos dele? Bem, o Lioto está viajando, está em Espírito Santo, fazendo um treinamento lá com o mestre de Karatê. Para fortalecer bem a base dele, fortalecer a luta mais em pé ainda. Pegar um pouco assim, divergir um pouco o treinamento. Ele está esperando aí marcar a luta dele, mas ele continua bem, continua treinando forte. Ele já está praticamente 100% na cirurgia que ele fez no cotovelo. Está bem, está recuperando bem. Eu acredito que, mais ou menos uns 20, 30 dias, ele deve pintar alguma coisa para ele, alguma novidade para ele marcar a sua próxima luta. Você acha que está demorando tanto, cara, para marcar uma luta para o Lioto? Bem, na verdade, eu acho que assim, não só do Lioto, mas eu vejo, por exemplo, o Shogun também. Tem outros lutadores também que... Forrest Griffith, tem outros caras que já lutaram assim, lutavam mais vezes, mas eu acho que o evento hoje está cheio assim. Apesar de ter muito mais evento, mas o cara que não é o campeão, que não está com o cinturão, está realmente demorando luta. E eu acho que isso não é uma coisa boa para o lutador, entendeu? Porque assim, o cara perde um pouco o ritmo, queira ou não, perde um pouco o embalado da luta e deixa de fazer realmente aquela coisa, às vezes, que se ele estivesse no ritmo, faria muito melhor. A gente está aqui num tatame aqui da academia, cara. Aqui mesmo que rolam os treinos Jiu-Jitsu ou treino lá no Broca? Não, treino Jiu-Jitsu rola aqui mesmo. Tem também a parte do MMA que a gente faz aqui. Quando não, a gente vai para um clube, na Assembleia Paraense, monta um octógono para treinar mais próximo da realidade da luta. Mas o treino básico mesmo é aqui. Todos os dias eu treino aqui. A parte em pé de trocação de Karate lá embaixo e a parte de MMA de trocação aqui em cima. E quem puxa os treinos de wrestling? Tem o Jiu-Jitsu treinou muito tempo com o Rico Chaparelli nos Estados Unidos, com o Vladimir Matutinho. Ficou quase um ano treinando lá. Já tinha uma base de subô antes. Então, ele tem muita técnica, tem muita base do wrestling. E ele sempre está renovando, né? Sempre a gente treinou com o Kenny lá nos Estados Unidos. A gente passou 40 dias treinando com ele. Então, assim, sempre a gente tem um contato com o pessoal de wrestling. E a gente treina entre a gente mesmo, né? Aprende a técnica. E eu acho que o importante é isso. Você aprende até na internet mesmo. É o nosso professor. A gente olha um pouquinho dos vídeos. Olha alguns caras que a gente gosta do estilo. Vem direitinho e faz o treino aqui a gente mesmo. Você falou do Liotta aí, cara, em relação à luta dele. Tem uma galera que falou que ele poderia lutar nesse UFC Rio aí, UFC Brasil, né? Não é mais o UFC Rio. Você acha que seria uma boa oportunidade para ele lutar nesse evento? Olha, eu não sei muito bem, assim, em termos da preparação, que eu acho que já está um pouco próxima, né? Teria que ser uma preparação, assim, pelo menos de dois meses. Não sei quanto tempo falta ainda direitinho, assim, por o UFC do... Seria em 23 de junho, na verdade. 23 de junho, né? Mas eu acredito que ele lutar no Brasil é uma grande coisa, né? Até porque tem grandes fãs aqui no Brasil. De repente, se for contra um estrangeiro, melhor ainda, mas se for contra um outro brasileiro também, eu acho que a luta será bem-vinda. E eu acredito que o outro lutando em casa vai ser, tipo assim, bem prestigiado. E ganhando vai ser uma festa enorme. Isso aí, cara. Vocês vão abrir uma nova academia por aqui, é isso? É, a gente está abrindo, na verdade, um centro de treinamento, né? Onde vai ter a parte de musculação, a parte de preparação física e a parte também de lutas. Vai ter jiu-jitsu, a parte de karate, judô, wrestling, MMA, boxing. Pra complementar realmente o desenvolvimento que a gente tem feito aqui, o trabalho que a gente tem feito aqui em Belém, né? É uma academia maior que essa aqui, né? Que vai oferecer um estacionamento bem grande. Entendeu? A obra realmente está dando continuidade. Eu acho que em dois ou três meses a gente deve estar inaugurando. E aqui no centro de Belém mesmo? É, no centro. É um pouco afastado dessa aqui. Essa aqui é mais centralizada. Mas é uma academia que... Ela vai vir aí com grandes novidades. Isso aí, cara. Você vai organizar dois eventos aí que o Lioto vai participar, né? Que é um seminário com o Fábio Gurgel e um talk show. Fala pra gente desses dois eventos aí. É, na verdade, é o festival de arte marciária do Lioto Matilda, né? Que o primeiro dia vai ter a palestra do Lioto, que ele vai falar sobre a sua trajetória pessoal, profissional. Vai dar ênfase muito que, como todo lutador, passa por dificuldades no treinamento. Tem que ter a superação. Tem que estar sempre motivado. Que isso aí serve tanto na sua vida profissional quanto na vida cotidiana, né? Serve até pros grandes empresários, pras pessoas que apreciam o MMA, apreciam os lutadores. Principalmente agora o Lioto. E no segundo dia vai ter a parte prática, que é mais voltada pras pessoas que praticam realmente arte marciária. No primeiro dia, não. É voltada pro público em geral. E é o primeiro dia que tem o Fábio Gurgel? No primeiro dia, não. No segundo dia é o Fábio Gurgel, pela parte da tarde, que é um seminário de Jiu Jitsu, né? Que a gente convidou o Fábio Gurgel e outro que esteve lá com ele. Gostou muito. Poxa, o Fábio Gurgel é um grande mestre, entendeu? Ele ensina muito detalhes das posições. Coisa que eu acho que, assim, muitos professores hoje não tem passo abatido, tipo de treinamento. Então, se tu puder convidar ele pro nosso evento, convida. E eu convidei, aceitou numa boa. Então, pela parte da manhã, o seminário de um de outro, de nove às onze. E pela parte da tarde, de quatorze às dezoito, quem treina Jiu Jitsu, eu acho que não pode perder o mestre Fábio Gurgel, que é uma oportunidade única. Primeira vez em Belém. E é o chefe da maior equipe de Jiu Jitsu, né? Do Brasil, com certeza, se não do mundo. Isso aí, brigadão aí, Jiu Jitsu. E dá um abraço pra galera, pessoal do VVT aí. Valeu, galera, do Portal do Vale Tudo. Um grande abraço. A gente se vê. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.